que a Anvisa proibiu novamente a venda de álcool líquido 70% nos supermercados. Álcool líquido 70% deve sumir das prateleiras de supermercados e farmácias nos próximos dias. A venda foi proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Porém, até 29 de abril, os estabelecimentos ainda poderão comercializar os lotes que estão em estoque. Antes da pandemia de covid-19, a venda de álcool líquido 70% era proibida para evitar acidentes. Depois, porém, ela foi liberada porque o produto é capaz de eliminar o coronavírus de superfícies e objetos, por exemplo. Já as vendas do álcool em gel, que tem a mesma eficácia, seguem liberadas. A Associação Brasileira de Supermercados já se manifestou contra a proibição. Disse que o setor fez campanhas bem-sucedidas para conscientizar o consumidor sobre o uso seguro do álcool líquido 70% e que a população tem dado preferência ao produto por ele não deixar resíduos em móveis e objetos. Desde 2022, mais de 64 milhões de unidades de álcool líquido 70% foram vendidas nos supermercados.